Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, sempre de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, horário do almoço, horário tradicional da discussão política, e claro, do debate, enfim, da discussão dos temas que fazem aqui a pauta da cidade, de toda a nossa região metropolitana, e claro, os temas importantes de interesse nacional também. A gente discute na nossa mesa branca diária aqui, tentando trazer para você informações importantes e o conteúdo que você está sempre interessado em acompanhar. Você confere a nossa reprise também de segunda a sexta-feira, sempre aqui na Santa Círia TV, a partir das 20h, 8h da noite, portanto. Segurança Pública, os novos números divulgados aí pela Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública do Estado, a criação, finalmente, vai ser criado, o Ministério da Segurança. Criação, criado oficialmente hoje, e o Raul Jugman muda de banco, muda de cadeira, muda de caneta, enfim, será o ministro, ministério, na verdade, Ministério da Segurança. Temas importantes ligados à cidade, tudo isso para a gente debater aqui com prazer, recebendo o presidente da Câmara de Santos, o nosso vereador Adilson Júnior, do PTB. Tudo bem, Adilson? Prazer em ter a bordo. Tudo bem, Batorão? Uma alegria mais uma vez estar aqui, os companheiros de bancada, e a você em casa que nos assiste, uma excelente tarde. Especialista nesse tema, como sempre aqui com a gente, mais uma vez, para passar informações importantes, né, e o comentário sempre preciso, é o nosso, Paulo Dela Rosa, com a gente aqui, o delegado poeta. Tudo bem, né, Paulo? Bom, é claro, Edgar. É sempre um privilégio e especialmente uma responsabilidade muito grande tomar assento nessa bancada, em especial na tarde de hoje, com a presença do nosso presidente da Câmara Municipal de Santos. Como eu não canso de repetir, eu valorizo demais quando o homem público se expõe, deixando bem claro os seus pensamentos, as suas ideias, as suas propostas, dando à sua comunidade o retorno que a comunidade espera. É um privilégio, vereador, estar nessa bancada e, naturalmente, estar entre jornalistas do quilate de Aldo e Marco Santana. Pessoas que têm a coragem necessária para apontar as feridas e a parceria suficiente para participar do processo de cicatrização. Eu acho que esse é o papel dessa bancada, apontar as mazelas, mas fazer parte também do processo de melhorar a nossa cidade, melhorar a nossa comunidade. Aldo Neto com a gente aqui, mais uma vez, jornalista, companheiro, colabora aqui com o Ponto de Vista, como sempre, né, Aldo? Tudo bem? Tudo bom em Ligar, os amigos mesmo, todos sonhos de casa. Boa tarde, boa tarde para quem está vendo ao vivo, boa noite para quem está vendo, gravado, importante presença do Aldo. Para esclarecer algumas últimas notícias que vieram aí da Câmara de Santos, que me deixaram um pouco preocupado. E o Marco Santana, sempre atento aí às redes sociais, né, às transmissões aqui que fazemos do Ponto de Vista, a participação de você, está sempre acompanhando a gente, né? Tudo certo por aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha em casa, convido você a participar do programa. Mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, Rodrigo Boturão, ou por e-mail, contato, arroba, Ponto de Vista, ponto TV, ponto BR. Quero lembrar também que o Ponto de Vista pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra TV. E as edições anteriores do Ponto de Vista também estão disponíveis na internet, nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você mesmo acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, boa noite, lembrando o nosso mantra de todo dia, termina ao vivo às duas e meia da tarde, até o começo, né? É isso, Paulo, do começo da reprise. Você pode estar acompanhando a reprise e a República virou de cabeça para baixo mais uma vez, né? E a gente não está comentando porque, claro, ficou nesse espaço aí entre as duas e meia e o início da reprise às oito da noite. Bom, Ministério da Segurança Pública, oficialmente criado hoje, o ministro será o Raul Jugman. Então, vou ouvir primeiro aqui o Aldo e o... O Aldo, fica à vontade, o Adilson Júnior também, depois o Paulo de la Rosa, claro, com a experiência que tem. Pode falar alguma coisa, enfim, de sua expertise, né? Que é a questão da segurança pública. Pode falar, Marta. Você acha a respeito dessa posição do governo? É uma tremenda palhaçada com o dinheiro público. Isso aí só serve para pagar um salário de mais um ministro. Porque, na verdade, vão ter que tirar as atribuições que estavam, imagino eu, porque ainda não me aprofundei no decreto que criou. Estavam delegados ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Defesa, fazem um outro ministério, que é o da Segurança Pública, sem acabar com o Ministério da Defesa e sem acabar com o Ministério da Justiça. É mais um carinho só para dizer que está se preocupando com a novidade número um que está maltratando a população, que é a Segurança Pública. O papel aceita tudo. Precisa ver a prática. O Raul Gilberto é um, como diria a nossa amiga de Bruna Esquita, um escravo do serviço público. Precisa ver se ele vai ter a competência, já que tem tanta experiência nisso e ainda não resolveu esse problema, para resolver essa questão. Adilson, é isso mesmo ou você tem uma expectativa diferente aí? Não, eu tenho uma expectativa um pouco diferente. Eu, na verdade, já estou tão pessimista que nesse momento penso que tenho que estar otimista para essa questão. Eu acho que a federação, efetivamente, ela nunca esteve ligada à questão da segurança. Ela sempre foi uma responsabilidade dos estados. E o Ministério, na verdade, da Defesa, ele tinha um papel, ele tem um papel mais na questão das forças armadas, do controle de fronteiras, ou o que o valha. Quero crer, espero estar correto e meu amigo Aldo, errado, que num momento desse, principalmente, que realmente as pessoas o que mais hoje carecem, impede e que assola as cidades e as sociedades é a questão da segurança, esta ação não seja, claro, não só eleitoral, visando aí, talvez, uma melhor aprovação do presidente Temer, mas que efetivamente venha para que possa ter uma contribuição da federação para com os estados, principalmente no que tange à questão da segurança e, por consequência, os municípios. Quero crer isso, espero estar correto nesta avaliação. Como o Aldo também disse na sua fala, o tempo dirá. O papel realmente aceita tudo, as ações, elas podem ter outros objetivos, eu acho que só o tempo é que mostrará. Mas se a gente vê, por exemplo, a intervenção no Rio de Janeiro, se está dando efeito positivo ou não, também eu acho que um tempo maior é que a gente poderá ter uma certeza sobre isso e o ato sequente é criar um ministério que possa fazer esta interlocução. É mais do que na hora isso. Você vê que no estado de São Paulo, está aqui um delegado competente, que hoje faz parte aqui da bancada, pode dizer isso, e nós que vivemos no estado de São Paulo, sofremos com essa questão de segurança e a falta de investimento nas polícias. Quissá outros estados da federação mais pobres e com menores condições. Então, eu acho que a necessidade dessa interlocução com o governo federal é que ainda é, na pirâmide, a maior fonte arrecadadora, diferente dos estados e municípios, e é natural que ele tenha também a sua participação nesse quesito. Pois é, os estados sempre, constitucionalmente, são os responsáveis pela questão da segurança pública. Desde a época em que os estados eram falidos. Só que agora tem um problema. Eles estão completamente falidos. E as prefeituras todas têm secretaria de segurança pública. Tentando assumir aí uma parte da coisa, sem ter o refágio financeiro e nem o orçamento para isso. Paulo Della Rosa, então, com a experiência que tem aí ao longo do tempo, tem que pensar sobre o Ministério da Segurança. Bem, eu acho que, ao chegar aos 55 anos de idade, completo agora em março, me cumpre o equilíbrio. Nós não podemos ser pessimistas porque a questão é urgente. Não há mais uma família nesse país, não há mais uma pessoa de bem nesse país que não esteja apavorada com a questão da segurança pública. E, por outro lado, nós não podemos ser otimistas demais. Foi dito pelo presidente Adilson, pelo Aldo, que o papel aceita tudo, que isso era uma necessidade premente da população. Nessa dualidade da necessidade premente com o papel que aceita tudo, nós precisamos ter em mente que não se faz segurança pública, meu querido Botrão, sem altíssimos investimentos. Segurança pública, presidente Adilson, é cara. É cara em qualquer lugar do mundo. Haja vista o quanto se gasta na segurança privada. Façam um cálculo para tomar conta de uma população de um continente, como é o Brasil. Então, enquanto eu não perceber dotação orçamentária para esse Ministério, digamos, o dinheiro caindo nos cofres do Ministério e sendo usado na estrutura policial no sentido mais amplo, Marco Santana, qual é o sentido mais amplo? O que eu chamo de PCC do bem. Paciência, ciência e coragem. Vou na ordem inversa. Coragem de assumirmos as nossas falhas. Está errado o sistema de segurança pública do país. Nós prestigiamos as polícias estaduais quando deveríamos prestigiar polícias municipais, porque é no município, vereador, que acontece o crime. Nós não damos às fronteiras o tratamento cirúrgico que elas merecem. E nós descuidamos do sistema prisional, querendo entulhar presos sem nos preocuparmos com a ressocialização e dando a eles, lá de dentro, o comando do crime aqui fora. Falta coragem. Falta paciência. Nós precisamos, vereador, e isso é uma tônica do seu mandato, nos afastarmos do já. Como o senhor faz? Pensa os projetos de médio e longo prazo. Não há solução mirabolante para nada no já. Então, nos cumpre paciência. Mas, especialmente, digamos, nos cumpre ciência. Se não tivermos uma inteligência policial unificada, que pense a polícia de maneira global, não importa se eu sou morador do estado de São Paulo, do estado do Acre, do estado do Rio Grande do Sul, porque o crime assim o faz, Aldo. O crime organizado já não é mais o PCC de São Paulo. É uma organização transnacional. O PCC da América do Sul. Que usa o Brasil e a América Latina para os seus negócios criminosos. Então, o povo tem que estar muito atento a isso. Pode, sim, ser uma solução. Haja vista que outros candidatos, ou pretensos candidatos a presidente da República, já querem também chamar para si a paternidade do Ministério. Mas será, vereador, lamentavelmente, um grande tiro na água, se nos restringirmos, tão somente, a trocas de cargos, a mudanças estruturais de pequena monta, fazendo o que eu chamo de loucura. Repetindo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Nós precisamos de ciência, mais inteligência policial, e, definitivamente, o apoio da sociedade. Isso é o que eu queria colocar. Recentemente, eu não sei, talvez alguém aqui se lembre, Santana, eu não sei, eu ouvi um especialista falando, talvez na Globo News, exatamente, um dos grandes problemas que existem no Brasil é que a cultura das pessoas mudou. Tem uma percentual da população, uma enorme perfeição da população, Adilson, Paulo, Aldo, Marcos Santana, que não respeita a legislação constitucional oficial do Brasil. Respeita as leis definidas por essa turma aí, pelas suas grifes do crime, o Dela Rosa. Isso é fácil explicar, Edgar. O doutor Paulo, o Dela Rosa, fez uma brilhante explanação sobre o tema, e é fácil explicar. A questão realmente está na dotação orçamentária. Quanto ganha um policial para se expor aí na rua, expor a vida, expor tudo pela população? É ridículo o soldo policial, de qualquer classe, do investigador ao delegado, são ridículos. E outra, são pessoas que estão expostas a qualquer tipo de denúncia, que às vezes vem dos próprios criminosos. Eu conheço casos de delegados, de policiais que foram, acabaram presos, tiveram que responder inquéritos, inocentados, e nesse processo perdem família, perdem tudo, e sem nenhum respaldo da sociedade. O que a gente tem que discutir, são duas coisas que eu ouvi aqui, uma, primeiro, do presidente Jardim, essa outra, do doutor Paulo. Primeiro, tem que mexer no famoso pacto federativo, que o povo não entende o que é, e está cansado de ouvir, que é a divisão do dinheiro. Quem está no dia a dia, são as prefeituras. Quem tinha que ter a maior parcela da arrecadação, são as prefeituras, e não o governo federal. O governo federal tem a maior parcela, é para bancar a brincadeira do Congresso Nacional, de criar ministério aqui, cria carinho para lá, põe o apaziguado aqui. Tem que mexer nisso urgentemente. E o segundo é, tem que valorizar o policial. Até porque a população está descrente do policial, que é o que você colocou, está descrente do policial, porque o policial não tem retaguarda na sociedade, e onde ele vai buscar? Para buscar onde dá a retaguarda para todo mundo, que é onde está indo a sociedade também. Às vezes é melhor confiar no crime do que na polícia. E está errado isso, a gente tem que reverter isso. Essas pessoas, elas seguem aquela lei criada, pelo crime organizado, que domina aquela respectiva comunidade. Porque o crime faz valer as coisas. nem o que diz a carta magna, a Constituição, o Código Penal, coisa nenhuma. Diga, Santana. Essa iniciativa do presidente Michel Temer, essa intervenção, é mais do mesmo. É mais uma demonstração de pirotecnia, de o que a gente chama de jogar para a plateia, jogar para a torcida. Porque, veja só, ele anunciou a intervenção e não havia plano algum, como na verdade não há até agora, não há um plano específico do que o exército vai fazer. O que os militares estão fazendo ali é apenas ali, algumas cenas ali, para sair bem ali na televisão, para aparecer no Jornal Nacional que está acontecendo alguma coisa. Porque, na verdade, quem está sendo realmente afetado por essa ação dos militares no Rio de Janeiro não é o crime organizado, não são os bandidos. Os bandidos, como são articulados, eles estão, como disse o Joaquim, do Joaquim Fernandes na sexta-feira aqui, estão na encolha, né? Quer dizer, o crime organizado aí está na expectativa do que vai acontecer, que realmente essa pirotecnia toda vai ser uma coisa momentânea e quem está sofrendo é a população pobre ali das comunidades, das favelas, que está afetando o seu dia a dia, que está tendo o risco de ser confundido com o bandido, porque são militares, são jovens de 18, 19 anos, 20 anos, que não estão qualificados para fazer uma ação de segurança pública. E o que é curioso também é que o outro pré-candidato da presidente da República, o Henrique Meirelles, que é o dono do facão que disse que tem que cortar, que tem que conter gás, conter gás, uma hora para outra, surpreendentemente, falou, não, existem recursos para serem aplicados nessa intervenção para investir na segurança pública. Quer dizer, onde é que estava esse dinheiro, afinal? Foi dito aqui pelo Matheus Cury, né? E o governo federal, em nenhum momento até agora, falou das coisas que já deveriam ter sido feitas, não só por esse governo, mas por os governos anteriores, que é a fiscalização das fronteiras do Brasil, que o exército poderia muito bem para conter não só o tráfico de drogas, mas também o tráfico de armas, inclusive o descaminho, quer dizer, o contrabando que acaba dando uma bagunçada na economia formal do país. Quer dizer, mais uma vez, a gente vê que o Michel Temer, ele está jogando para a plateia, ele percebeu que ia ter uma derrota fragorosa ali na votação da sua proposta de reforma da Previdência, então fez um balão de ensaio, jogou uma cortina de fumaça aí para desviar a atenção. Eu vou botar só para concluir esse meu raciocínio, a gente falou na semana passada que o Michel Temer está todo animado para ser candidato à reeleição, continuar no posto, ele acha que isso daí com essa intervenção no Rio de Janeiro, a população vai ter uma sensação de segurança, vai achar que ele é um bom gestor, essa coisa toda, né? Mas, na verdade, eu li um comentário essa semana do jornalista Hélio Gaspari, que ele diz o seguinte, que o Michel Temer está fazendo é evitar que ele tire um café frio. Quer dizer, ele quer que garantia uma sobrevida ao governo dele, pelo menos até o final do ano, para não ser esvaziado por outros pré-candidatos, para não ser sabotado e conseguir terminar esse mandato de um modo mais ou menos digno. É, ele conseguiu dar dois tiros aí, viu, Adilson e Paulo de la Rosa? Se você levar para o lado político, avaliação política dessa coisa toda, um, a questão da intervenção no Rio, você toma uma boa parte do discurso do Jair Bolsonaro, que até saiu gritando lá no Congresso, enfim, de que era favorável e tal, mas que ninguém ia tomar o discurso dele, o governo não temor para roubar o discurso dele. E com a criação desse ministério, ele também toma a parte do discurso do Geraldo Alckmin, que já tinha dito isso há muito tempo, há mais de um ano, dois anos, que o Geraldo Alckmin fala a respeito disso, que era preciso que a União, já que não se mexe no bolo tributário aí, nesse pacto federativo, que a União, então, tome as rédeas do jogo e que faça ela a segurança pública junto com os Estados. Então, para isso, ele gostaria que fosse criado o ministério, que tem como projeto criar o ministério da segurança. Então, os marqueteiros ali que circundam o presidente da República, eles estão sendo cirúrgicos ali, entendeu? O candidato do centro que vai mais se destacar pelo partido que tem em mãos, por ser governador de São Paulo, enfim, quando a campanha pegar para valer, quem é? Ah, é Alckmin. Então, vamos tomar esse discurso aqui da segurança. Bom, o Bolsonaro está em ascensão e tal, o que ele fala? Prende e arrebenta, discutimos aqui, que é uma coisa que não tem o menor sentido, enfim, mas ganhou espaço, um espaço grande na mídia e especialmente nas redes sociais, né? E ele vai lá e rouba o discurso do Bolsonaro. Olha, roubou o discurso de segurança pública não tem ninguém, hein? Não é muito difícil, né? Porque, vou falar uma coisa, segurança pública com a questão do Alckmin, algo bastante a desejar desde há 20 e tantos anos, né? Ou seja, o discurso dele é algo que para nós aqui, a gente sabe que, aí sim, é um mero discurso, com todo o respeito. Mas eu te pergunto, quem é que tem o discurso que pode ter autoridade para falar de segurança pública? O Brasil inteiro está vivendo esse drama. Eu sei quem. Você quer a resposta? O PCC. Eu gostaria de fazer uma observação que envolve as três maiores questões desse problema. A primeira delas, eu sou favorável à criação do Ministério da Segurança Pública, totalmente favorável, nos moldes que disse, com orçamento. O que não quer dizer que em momento algum eu seja favorável à intervenção. Que eu já disse aqui várias vezes, digo onde vou, sou completamente contra a intervenção, a questão eleitoreira. O Ministério é uma questão de Estado. E a terceira questão que com a propriedade que lhe é peculiar, o Bouturão fez questão de salientar, quando dizemos que o povo não está integrado nesse processo, quando ele diz que não tem a prática do cumprimento da lei, ele fala isso e é verdade. Porque atavicamente nós não gostamos de cumprir lei nesse país, Bouturão. Desde que o imperador chegou aqui, o rei chegou aqui e botou lá o PR que era príncipe regente nas casas e o carioca entendeu ponha-se na rua, nós não gostamos de cumprir lei. E não é possível que ainda hoje, em 2018, com a sua família apavorada com segurança, com a minha família apavorada com segurança, nós continuemos comprando produtos roubados ou de origem duvidosa. Nós continuemos comprando drogas da maneira que compramos, nós continuamos usando drogas e desrespeitando as autoridades da maneira que fazemos. Amazelas, vereador, no serviço público, sérias, por exemplo, o parcíssimo investimento em segurança pública feita pelo Estado de São Paulo com as suas polícias. Mas não é possível que a sociedade como um todo, Bouturão, e você é sempre uma voz clamante nessa questão, participe da engrenagem criminosa através do clima da receptação. Até quando? Até quando os nossos filhos vão ser assassinados e eu vou estar comprando um celular por um precinho de ocasião? Até quando nós vamos ser atacados nas ruas e eu vou estar comprando peças de carro, rodas de carro ou os próprios carros no famoso Robalto que todo mundo sabe que fica lá na capital? Não é possível. Ou a sociedade brasileira como um todo, vereador, ou as polícias como um todo, ou o Estado como um todo, Marco, entenda que precisamos sim de um pacto de segurança pública que envolva comportamento ético das lideranças mais altas do país e do cidadão lá aqui embaixo, aquele que está na rua vivendo, nós teremos um país voltado à criminalidade. Eu disse aqui uma vez, a primeira vez que vivi o privilégio de vir a essa bancada. O crime organizado, o S.A., mexe com um valor de 19 trilhões de dólares por ano. Então, cumpre a nós, vereador, muito mais do que investimento, muito mais do que ciência, cumpre a nós decidir efetivamente de que lado estamos. Agora não tem mais jeito, Aldo, ou eu estou do lado dos mocinhos ou eu estou do lado dos bandidos. E o que está acontecendo com a sociedade, eu, ora estou aqui, ora ponho o pezinho ali quando compro um celular, quando desprestigio uma autoridade policial, quando generalizo, há policiais corruptos, quando estou beneficiado, há policiais corruptos sim, mas não são todos. E é uma injustiça quando generalizamos. Então, nessa bancada, que tem por salutar hábito de valorizar as pessoas de bem, é uma prova viva disso. Todos aqui sabem de policiais desonestos. E procuram colocá-los na cadeia, que é o lugar deles. Mas desvalorizar a instituição policial, vereador, deixar que as nossas delegacias fechem, que as nossas viaturas da polícia militar não tenham combustível, que os nossos salários sejam de fome e que não tenhamos as mínimas condições de trabalho na parte física e na estrutura legal. É sim trocar de lado. E decididamente, eu peço encarecidamente a vocês, mulheres, que tomam conta do mundo, nós precisamos ter um lado e que seja o lado dos mocinhos. O intervalo voltamos já já com a sequência do Ponto de Vista em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes O Aguaia O55 Aparecida Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição pelo sinal digital você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital de imagem e som sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1 Escaneie e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição. A Universidade Santa Cecília quer ajudar você a realizar seus sonhos. Faça sua inscrição para o vestibular 2018 da Unisanta e estude na maior universidade da região. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Aproveite, matricule-se já e ganhe descontos. Vestibular Universidade Santa Cecília Inscreva-se já unisanta.br unisanta.br barra vestibular. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista com a Dilson Júnior, presidente da Câmara de Santos, vereador do PTB, ao lado do Paulo Della Rosa, nosso delegado poeta, o Aldo conosco e o Marco Santana também aí atento às redes sociais. Queria pegar o quadrinho aqui, Aldo, para a gente falar um pouquinho sobre os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública aqui na nossa região metropolitana. A comparação de janeiro de 17 com janeiro de 18, tivemos aqui o registro de um aumento no número de assassinatos. Em compensação, os assaltos e roubos e furtos, na verdade, eles diminuíram. Então, você tem um quadro aqui que eu estou puxando aqui do jornal à tribuna, que não tem problema, está certo? A gente divulga o veículo enfim, os nossos amigos do jornal à tribuna, Arminda, Cristiane, o Mota, Rafael Mota, enfim, nossos amigos podem ficar tranquilos. Veloso, que tem aí, Veloso acho que está de férias, porque não vejo o nome dele já há algum tempo. Bom, você tem aqui, eu não cheguei a ver com muita calma, enfim, você tem em Bertioga aqui, o quadro, o roubo caiu bastante em Bertioga, o roubo caiu bastante também em Cubatão, não é isso? Itanhaém, enfim, agora falando de Santos, propriamente dito, caiu bastante também o número, e os assaltos, também os números diminuíram aqui em Santos, em toda a região metropolitana, viu? o problema foram os assassinatos. Que eficiência. Que isso, Os assassinatos, porque os assassinatos subiram aqui, o que é uma coisa extremamente preocupante, né, Veloso? Olha, com todo o respeito, sempre, né, eu acho que números são para ser analisados, mas esses índices, para mim, já há um tempo, com todo o respeito ao nosso delegado aqui, eles não condizem com a verdade. porque a gente tem algumas características que levam o cidadão a, de fato, nem mais registrar, Primeiro, é, isso é verdade. Ele, o doutor falou há pouco aqui, é verdade, são delegacias fechadas, tá certo? Então, você, se acontecer algum final de semana, você tem que se dirigir a um outro distrito, por exemplo, se você está na região da Zona Noroeste, né, com o índice populacional que tem lá, com a questão da criminalidade que tem lá, se acontecer algo, você tem que ir no centro da cidade. E aí, e não só lá, tudo é carregado lá. Se me permite um adendo dentro do que você está falando, dentro desses itens que o Edgar relacionou, os homicídios, é o único item que o registro é compulsório. Exato. Ninguém, ah, morreu, eu vim aqui para indicar que mataram alguém. É obrigatório que se notifique o homicídio, ao passo que a salva da cidade toda, é, receber os demais crimes contra o patrimônio. Sabe que alguém reclamando. Exato. Tem que ter uma vítima aí que registra a ocorrência, né? Então, só para concluir, eu sou bastante descrente quanto a isso, né, ou seja, não só da falta, não só do estímulo, mas do cidadão, realmente, que por N razões, às vezes, deixa de fazer uma ocorrência, seja, do pequeno furto, o roubo do celular, ou seja, ele já, já vai por inércia, roubaram, e sai e comunica a polícia militar, ou a polícia civil. Então, por feeling, de novo, eu acho que posso incorrer em muitos erros, mas esses índices, para mim, eles, há um tempo, de fato, não condizem com a realidade que a sociedade vive. Se bem que os números, os números são realmente muito baixos, né, vai aí o que o Adilson, mesmo que com esse adendo do Marcos Santana, tem razão no que coloca, mas, se bem, Guarujá, em 2017, foram quatro homicídios dolosos. Quatro? No ano? Não, em janeiro de, janeiro de, janeiro de 2017, calma, Adilson. Um ano? Não, só faltava. Isso, em 2018, foram seis, né, você vê que, em Cubatão, em janeiro, não, é janeiro de 17 com janeiro de 2018, não é janeiro a janeiro, deixar isso bem claro, é o mês de janeiro com o mês de janeiro. Praia Grande, tivemos cinco em janeiro de 17 e sete em janeiro de 2018, sem banalizar a vida, jamais, hein? Qualquer homicídio doloso é uma coisa trágica para qualquer família, sem dúvida nenhuma. Em Santos, dois em 17, dois em 18. Em São Vicente, um em janeiro de 18, 17, três em janeiro de 18, né? Completamente diferente da condição dos roubos, são quatrocentos e tanto, trezentos e não sei quanto, e por aí vai. Isso aí é fantasia. Infelizmente, esse mapa aí, que é feito com base nos B.O.s, foi criado por culpa dos jornalistas. Tanto encher o saco na delegacia, na geral, ah, não, vamos mensalmente divulgar os índices do nosso bom trabalho, baseado no dos B.O.s. Eu acho que o bom trabalho policial, às vezes, não está nem registrado no B.O.s. Às vezes, não está nem registrado no B.O.s. Eu acho que a gente precisa reavaliar como é que a gente avalia o resultado da polícia. avaliando pelo crime. Nós estamos dando poder da decisão do que o trabalho policial na mão do crime. Tem que virar isso. Às vezes, o policial faz um trabalho de prevenção que não são computados aí, por exemplo. Diga, Paulo. Eu tomo a liberdade de discordar em parte da mesa ressaltando dois pontos. E a minha discordância é em parte mesmo. É indiscutível que o vereador Adilson, como lhe é peculiar, foi cirúrgico quando disse que as estatísticas não reproduzem a verdade. É um fato. Tem um nome esse fenômeno. Subnotificação. Subnotificação. Em qualquer área do Estado. Os problemas ocorrem e a população exatamente porque não exerce plenamente a sua cidadania não informa as autoridades. Isso é um ponto. Quando eu digo que precisamos desse pacto da segurança pública, Aldo, é que a população precisa sim, apesar das mazelas, vereador, de ficar horas na delegacia. Mas o que é melhor? Você contribuir com um pouco do seu horário e diminuirmos de verdade a criminalidade ou você se abster desse processo e a criminalidade tomar conta. Então é fato. mas há um outro fato importante que eu com muita felicidade aqui estive também num momento glorioso da chegada ao comando da polícia militar da região especificamente da cidade de uma mulher a Coronel Silvia que vem exercendo um trabalho absolutamente louvável na prevenção da criminalidade. E por quê? Porque era uma profissional bem treinada é verdade porque ela está fazendo mágica com os parcíssimos recursos é verdade mas porque ela é mulher e eu venho dizendo sempre isso aqui Edgar que as mulheres tem muito mais tacto na condução da coisa pública. É uma pessoa que se você for a qualquer horário ali e eu tenho a felicidade de viver ao lado do quarto do comando na costa ela está sempre lá participando com a tropa Adilson dos problemas e das dificuldades falando olho no olho com os seus subordinados inspirando a tropa na contramão dessa política de esquecimento que o governo entrega às suas polícias. Então eu queria salientar esses números eles são frios mas discordo e é raro porque eu sou apaixonado por ele exceto no time aliás Marco Santana eu ainda estou um pouco atordoado com aquele drible do Rodriguinho aquilo foi meio bem quando ele disse cresceu pouco não cresceu pouco quando você passa de quatro para seis você teve um crescimento de cinquenta por cento aumentou a metade Não, não, não os números são baixos relativamente o crescimento agora por que que cresce o homicídio diminui o número de crimes contra o patrimônio e não do homicídio pelo que o Marco Santana e o Aldo explicaram com toda certeza o crime de homicídio é aquele que invariavelmente chegará às barras da justiça porque não há como esconder um corpo não há como não se fazer a ocorrência nós precisamos sim atacar os crimes contra o patrimônio e termino essa observação dizendo verdadeira Deus e você que tem tanta repercussão no que fala a única forma de atacarmos os crimes contra o patrimônio é atacarmos a receptação é inaceitável que continuemos participando da engrenagem criminosa adquirindo esses produtos não teremos números melhores Edgar a franqueza é essa enquanto a sociedade não se aperceber que não se pode comprar produto roubado e fica sempre a pergunta que faço onde me chamam a falar será que existe nas comunidades um totem onde eles vão colocando todos os celulares tudo roubado e ficam lá prestando reverências não o celular que foi roubado da sua filha está na casa de alguém que comprou por 300 reais a peça de carro que foi o seu filho quase foi morto está num carro que o outro que levou a vantagem precisamos sim de estatísticas claro a sociedade tem que saber o que acontece mas precisamos ter coragem vereador de fazer a leitura correta da estatística há subnotificação sim nós vivemos aqui na baixada um clima de insegurança que é um pouco pior do que esses números reproduzem mas não podemos esquecer e esse é meu papel sempre de defender o bom trabalho dos bons policiais e a comandante Silvia tem demonstrado com a expertise que lhe é peculiar e com a condição maior de ser mulher que há sim como fazer um trabalho bem feito apesar dos poucos recursos me permite só uma só uma adenda eu 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 considero e acredito nesse que o senhor está falando e corroboro com isso acho que é verdade e acrescento mais acho que a gente também só vai a gente falou aqui do pacto federativo mas mudar isso quando efetivamente a gente tiver uma reformulação das leis não digo criar novas leis em especial no código penal porque de fato a polícia militar às vezes faz o seu trabalho prende a polícia civil faz todo o seu trabalho às vezes de investigação e de autuação prende o cidadão e a lei depois nem às vezes 24 horas depois solta ou seja isso cria uma sensação não só de insegurança mas de de impossibilidade talvez das pessoas de falar olha vou lá fazer o B.O. vou indicar que o camarada me roubou aconteceu eu sei que daqui a pouco ele vai estar na rua não é culpa das polícias não é culpa da polícia militar não é culpa da polícia civil mas às vezes de uma legislação frágil e a gente fica às vezes inventando de fazer novas leis quando deveríamos reformular muitas delas que são arcaicas ou não funcionam e eu acho que essa é uma dessas em cima disso eu queria fazer uma pergunta para o Adilson nosso presidente da Câmara só lhe reformular a lei porque tem tudo a ver com o que eu quero falar que eu estou muito triste com o episódio que eu vi na Câmara de Santos que você fez Adilson semana passada assumiu um suplente de vereador o João Nery do PSD no lugar do vereador Zequinha que se afastou uma semana do cargo e como é que é o sistema o vereador toma posse e só pode apresentar trabalhos na outra sessão porque é um absurdo isso ainda você pede uma hora do trabalho de sessão de Câmara para o vereador apresentar trabalho eu acho que isso aí precisava mudar urgentemente o regimento interno acho que o cara tem que ir lá protocolar o trabalho e segue para as comissões até vir ser votado no plenário e o que aconteceu com esse suplente de vereador os colegas de plenário esvaziaram a sessão só para não permitir que ele apresentasse nenhum projeto de trabalho principalmente porque ele ia fazer críticas e que não são deles são da sociedade o próprio Marco é o campeão de falar aqui no programa sobre isso do tal programa Santos Novos Tempos que não é nem crítica atual à gestão porque esse programa vem desde o governo do Beto Mansur e os vereadores esvaziaram porque a maioria deles são do mesmo pedaço da cidade ao qual o João Nery atua e a verdade tem que ser eles são suplentes como o João porque o prefeito chamou os vereadores votados para ir trabalhar no governo é uma prática política três votados que seja são 23 mas os três que assumiram estavam aí nesse bolo é uma prática política que a sociedade está cansada a sociedade quer políticos que resolvam que saibam fazer a política séria não usar os artifícios da lei do regimento interno a gente viu aí o que aconteceu com o Eduardo Cunha por exemplo era o campeão do regimento interno da Câmara mas o vereador Nery ele ia fazer críticas ou apresentar alguma proposta ele ia apresentar os projetos e tinha algo sobre os Santos Novos Tempos pelo que a gente apurou e que não deixaram a desculpa por não fazer é porque ia criticar o governo nisso eu acho que é uma absurda a gente precisa vereador de fato a gente precisa é mexer no regimento interno da Câmara porque não tem por que ficar apresentando vou pedir melhoria aqui vou fazer um projeto não tem por que perder tempo de plenário disso a televisão tem que mostrar a discussão dos projetos que quando vão para o plenário da Câmara antes tem todo um trâmite que vão para comissões e outros lugares para ser avaliados deixa eu só parafrasear aqui eu li no jornal que a sessão foi curta com todo o respeito e admiração que tenho pelo Alda vamos lá primeiro de fato você está correto o regimento interno ele já está sendo alterado ele passou quase um ano numa discussão de uma comissão que foi montada pelo vereador Brás apresentado o relatório final e isso deve mudar realmente tem muitas ações na Câmara que ainda são arcaicas por exemplo enquanto presidente estamos mudando agora a questão estamos entrando na licitação do painel para parar de falar presente sim ou não quando hoje você tem uma tecnologia então tem muita coisa de fato que ainda é muito didática talvez e arcaica agora me permita assim claro eu não sei nem de onde saiu essa informação que ele ia apresentar trabalhos dos santos novos tempos saiu inclusive no jornal da tribuna eu por exemplo nem sabia o teor dos trabalhos do vereador João Mery na verdade ele assumiu por duas sessões ele não falou na primeira sessão não é porque só pode falar depois é porque você tem as inscrições ele tomou posse já havia algumas inscrições anterior a dele normal e ato contínuo ele se inscreve e ficou para quinta-feira ou seja então não foi assim tão pouco para ele deixar de falar porque o Santos Novos Tempos eu falei disso há três sessões atrás recorrentes primeira, segunda, terceira sessão e com críticas contundentes não é só esse governo é o anterior porque o Santos Novos Tempos começou com o governo papo e tantos outros vereadores também a fazem e aí também falando de novo da minha pessoa Aldo você falou por exemplo que tem alguns vereadores que são da mesma seara ali política que é a zona noroeste olha ele pode talvez confirmar isso para você ou publicamente eu sou da mesma seara política e eu sou já da cidade toda e vou te só para dar um dado para não falar de todos o João assumiu por bastante esforço meu eu sei então assim pessoal porque considero que isso é salutar ou seja essa oxigenação da pessoa poder mostrar o que ocorreu na última sessão é que nós tínhamos alguns algumas ações ocorrendo simultaneamente por exemplo nós tínhamos uma reunião que eu até participaria não participei porque fiquei na sessão alguns vereadores foram no Instituto Arte e no DIC junto à administração para falar de uma chamada pelos próprios moradores que foi junto ao secretário Flávio Jordão para falar de uma intervenção ali que aconteceria e acontece em toda a extensão do DIC da Vila Gilda e tal então alguns vereadores se levaram para lá teve vereadora que foi a Aldri por exemplo que é uma vereadora mulher presidente da comissão de mulher ela foi numa alguma coisa que estava tendo a mulher não me recorda ao certo o que é ou seja então você teve vários fatos isolados que levaram alguns parlamentares a ir ter uma representatividade de repente em alguns desses desses atos e aí na fala do vereador Chico do Cetaporte verificou-se que não havia quórum para a sessão continuar e pediram a renovação ou seja da contagem dos votos o que isso geralmente acontece por vezes há vereadores atendendo nos seus gabinetes atendendo ali fora a primeira parte da sessão que aconteceu quando foi a votação teve quórum? então aí não teve votação depois isso que eu estava teve depois quórum por isso então muitos vereadores saíram e outros às vezes atendem no gabinete atendem as pessoas que vão na sessão e ficam ali fora quando a gente pede a verificação isso é um alerta nos gabinetes nos lugares soa por exemplo campainha e faz com que os vereadores retornem e alguns retornaram dando não o quórum total não tinha os 21 vereadores mas tinha um a maioria isso que era 11 para continuar infelizmente nem na fala do João na fala do vereador Chico não tinha esse número e aí foi solicitado regimentalmente você tem que fazer a chamada não tinha acabou-se a sessão isso faz com que aqueles que estavam fora e mais estavam ainda na câmara voltassem a plenária foi o que ocorreu assim não eu não acredito que isso foi uma uma ação contra o vereador até porque os próprios trabalhos dele podem ser apresentados por outros vereadores como fatalmente será você me desculpe estava ouvindo a sua justificativa eu acho um absurdo o vereador tem dois compromissos na semana as duas sessões na segunda e na quinta-feira é um absurdo ter qualquer evento ainda mais uma conversa com o governo marcado no horário da sessão é é pra é pra acontecer esse tipo de coisa aí aí eu faço uma pergunta que não é minha é da população o vereador é descontado quando quando não está presente na sessão e quando chega avançar e volta como é que faz esse controle se não é se ele não está na sessão e não vamos dar um exemplo você está votando o projeto de potência para o governo ele não está lá no próximo ele está lá como é que fica essa contagem vamos supor tem uma pauta lá com 30 projetos no primeiro projeto o vereador Marcos Santana não estava aí no segundo ele está e volta é descontado é descontado algo do vereador Marcos Santana no primeiro se ele não justificar sim o subsídio sem dúvida mesmo com a falta temporária não completa mesmo com a falta ele precisa justificar o porquê que ele não estava seja uma questão de doença seja porque ele estava representando em algum outro lugar que fatalmente isso ocorre não é de hoje sempre ocorre se ele estiver representando a câmara em algum lugar não é descontado aí não é descontado agora se ele tiver dor de barriga uma diarreia qualquer coisa aí não é descontado é claro mas se ele só faltou por faltar dá o desconto Marcos Santana então com as amizades que ele tem com a classe média estaria tudo tranquilo no intervalo voltamos daqui a pouquinho na sequência do ponto de vista existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região um lugar amplo aconchegante feito para oferecer o melhor atendimento para você um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos um lugar que a gente nem precisava dizer porque você já sabe central de vendas Grupo Mendes o Aguaiaó 55 aparecida venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar dia 28 8 da noite no estádio Urico Mursa Portuguesa Santista em Noroeste vá ao estádio conferir a Briosa vamos lotar o Urico Mursa e torcer pela Portuguesa Santista dia 28 8 da noite jogo transmitido pela Santa Cecília TV ao vivo e com exclusividade apoio Universidade Santa Cecília conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só de diploma você precisa de uma formação diferenciada por isso não perca tempo faça já sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 30% de desconto na matrícula e nas mensalidades cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC faça acontecer faça Unisanta Muito bem sequência do ponto de vista uma curiosidade que foi divulgada por a tribuna na coluna acho que é quinzenal né o Santana do Sérgio Williams né sim acho que é quinzenal né a travessia Santos Guarujá senhores está completando senhoras também né está completando 100 anos em 2018 100 anos eu espero que não complete 200 a não ser que seja assim uma atração turística você quer dar uma risada vocês querem passar então você quer atravessar eu quero falar sobre isso o casal passa para a gente eu quero falar sobre isso esperando uma fila um pouquinho observando eu queria lembrar outra data da história que é o seguinte em 1911 em 2011 o porto o túnel embaixo do rio Elba em Hamburgo que também é o maior porto da Alemanha completou 100 anos é uma piada o túnel submerso completou 100 anos até queria dar um comentário disso um publicitário conhecido da cidade meu amigo amigo vereador Adilson o senhor também o René de Moura outro dia domingo publicou no facebook que tinha a solução para a ponte fazer uma ponte de balsas aí na hora que entrava o barco tira as bolsas dos barcos do meio e volta é brincadeira desde 1950 e poucos se discute a ponte Santos Guarujá já teve marquete já teve túnel já teve de tudo e ninguém começa a arregaçar as mangas e tirar do papel essa crise aí monumental se o estado não tem dinheiro para melhorar o salário do servidor para pagar melhor para os médicos para pagar melhor para os policiais para pagar melhor aos professores especialmente os professores como disse aqui a deputada Renata Abreu deveria ser a classe mais bem remunerada do planeta porque todo mundo para ser alguma coisa em qualquer setor de atividade humana passa por um professor ou uma professora então é uma coisa que no Brasil é absolutamente inacreditável que acontece isso jamais vai fazer esse investimento aqui não sei que seja uma iniciativa privada mas vai cobrar pedágio em 800, 900 metros aí de travessia Santos Guarajá agora o túnel me parece a única solução agora vai fazer o que? bom, tem uma situação mais complicada o Adilson que a gente está acompanhando aí na cidade na região metropolitana que são esses casos aí da UTI cardíaca infantil nós temos os índices nossos aqui mais uma vez são os piores do estado né? infelizmente para cada 3 bebês que nascem com essa com a cardiopatia congênita que é a malformação do coração né? você tem uma morte um óbito então cada 3 casos desses um vai a óbito né? eu lembro do César Conforte revoltado há 4, 5 anos não, em 2013 prende todo mundo ele pediu a prisão do governador do prefeito secretário de saúde aí o governador prometeu fazer prometeu o recurso até agora não chegou até agora não chegou o recurso e nós continuamos sem a UTI agora será que não tem um hospital aqui na cidade Cristo que possa fazer a UTI a UTI pediátrica pediátrica cardíaca para vocês serem nascidos né? é uma coisa inacreditável pois é eu acho que Santa Casa não, dá um exemplo a gente tem um hospital dos estimadores que hoje não é um hospital ainda no ver é só uma UTI é só uma maternidade e poderia por exemplo ser feito ali o que falta? alguém assumir essa conta o hospital dos estimadores por exemplo que era para ser um hospital e não consegue pôr de pé a questão do hospital ele o investimento que seria para vir do governo federal simplesmente não vem parece que brincam porque no período do hospital dos estimadores acho que passou quatro ministros da saúde cada um deles fala uma coisa e nenhum conclui nada o prefeito falou isso aqui recentemente então você fica com um problema muito sério o estado o estado cumpre o estado cumpre a sua parte mas por exemplo a gente vê no hospital dos estimadores uma dificuldade da gestão ser do jeito que ela está sendo só municipal é muito recurso não tem como para uma única ente e o menor assumir ou seja o que poderia ser feito ali ao meu ver um hospital realmente metropolitano se é para ser uma referência em instão pediátrica que fosse ali por exemplo que atenderia toda a região você diminuiria a conta da questão da cidade e você daria uma retaguarda para a questão do estado porque ali realmente é um problema muito sério você sabe que hoje quase que 10% do orçamento se a gente generalizar da saúde é só para o hospital dos estivadores e os outros 10% para a questão da UPA ou seja de um orçamento da saúde 20% vai para dois aparelhos da cidade mas entrando nessa pauta é lógico que esse talvez seja a ponta mas se você for ver a gente tem problemas seríssimos de pediatra a gente tem uma dificuldade isso talvez comece na questão acadêmica ou seja que os médicos hoje que estão se formando estão deixando cada vez mais de ser pediatra indo para outras especialidades e mesmo aqueles que de repente ingressam na questão da pediatria não entram no serviço público isso há tempos a gente verifica me recordo no governo do Papa ainda que abria-se contratações para pediatra através da lei 650 época por exemplo e salários lógico tem o salário médio muito aníssimo mas que passava das casas dos 10 mil reais e que você não tinha concorrentes para o cargo hoje é uma dificuldade se você for de repente no hospital da zona noroeste por exemplo um final de semana você não tem pediatra você tem que ser direcionado para talvez para Santa Casa ou para algum outro lugar ou seja então a gente vive um problema realmente da pediatria penso por exemplo que com a saída do hospital com a unidade da UPA da zona noroeste sendo aberta ali na zona noroeste nós poderíamos reformar lógico o hospital da zona noroeste e ali ser um centro de referência da questão da pediatria por exemplo se isso não fosse uma questão estadual como eu disse no hospital dos estivadores mas é um problema que a gente enfrenta não só da questão cardio mas principalmente na ponta de atendimento das crianças é um problema que a cidade vive e que as cidades tem que enfrentar talvez a gente pudesse ter outra saída fazer parcerias entre o setor público e o setor privado e aí algum hospital criaria esse serviço não é possível que seja tão difícil assim e eu insisto que falta a cidade de Santos e a costa da Mata Atlântica essa visão metropolitana que o vereador colocou com muita clareza e falta também ao eleitor de Santos e da costa da Mata Atlântica essa mesma visão não é justo que essa região receba recursos do Estado muito menores do que recursos que vão para outras regiões do Estado mas tem uma explicação do vereador lamentavelmente passa pela falta de peso político os nossos representantes na Assembleia Legislativa os nossos representantes na Câmara dos Deputados eles não conseguem o peso que outras regiões conseguem então vivemos um ano eleitoral que a população de Santos que a população da costa da Mata Atlântica escolha entre os seus representantes os que se postularem a esses cargos aqueles que melhor lhe aproverem mas que sejam pessoas comprometidas com as questões da região comprometidas com as questões que vivemos no dia a dia porque nós já acreditamos que ao elegermos a grande maioria dos prefeitos da costa da Mata Atlântica em sintonia com o governo do Estado isso aconteceria na prática Marcos Santana não aconteceu nós não continuamos não recebendo um tratamento eu não estou pedindo um tratamento especial um tratamento equivalente ao nosso peso agora eu espero que com as candidaturas de algumas pessoas da região que saem do Legislativo ou de qualquer outro segmento que tenha esse compromisso que quando se expõe em público tenha coragem suficiente de reconhecer os avanços mas também de apontar as mazelas de se posicionar de maneira isenta quando for preciso sempre civilizado sempre de maneira ordeira mas apontar sim as nossas mazelas quem sabe com esse peso político Edgar apesar do cobertor curto e você sempre fala isso com muita clareza o cobertor é curto mas eu ainda sonho Aldo com o gestor público que vá além do orçamento ele precisa inspirar soluções ele precisa ser trazer para si a responsabilidade e a credibilidade de tamanha monta vereador que a iniciativa privada acredite que pelas mãos daquele gestor a coisa será feita de maneira ética de maneira eficiente e eu quero acreditar que a questão da segurança a questão da saúde e a questão da educação não é um problema do município ou do estado é um problema de cada um dos moradores então se tivermos a felicidade da escolha de bons representantes poderemos mandar um sinal importante ao governo do estado e ao governo federal que aqui na região nós temos gente séria e merecemos um tratamento melhor diga Santana essa questão da UTI cardíaca para crianças é mais um caso de que o problema de falta de recursos é do custeio porque uma coisa é você pegar e investir construir o prédio instalar os equipamentos outra coisa é o custeio e mais uma vez temos problema na falta de dinheiro para o custeio porque o Brasil ainda infelizmente durante décadas e ainda vivemos essa realidade o Brasil não investe do jeito que deveria em saúde preventiva evitar que as pessoas fiquem doentes permitir que mais mulheres façam um pré-natal adequado para evitar que as pessoas fiquem doentes porque a partir do momento que a pessoa deixa de ficar doente aquele dinheiro que deveria ser destinado para fazer aquele tratamento pode ser deslocado para outra área por exemplo por a questão de crianças que nascem com aquela doença porque é uma doença congênita um problema cardíaco congênito quer dizer é uma coisa que não é evitável agora outros problemas que são evitáveis tem que ser investido pesadamente um episódio muito triste é agora o problema da febre amarela uma doença do século XIX que a gente está vivendo um drama que se a forma urbana da doença for caracterizada vai ser um caos vai ser um completo um completo massacre vai dizimar a população inteira por quê? porque faltou um plano consistente de vacinação da população que é uma política de saúde pública muito simples que deixou de ser feita e agora nós estamos vendo o resultado agora que continua havia aquela correria né treslocada do pessoal atrás da vacina e aí fazem as campanhas agora a campanha maciça não é de AD não sei o que e tal e tem aí 70% 60% das pessoas ainda para serem vacinadas só aproveitar aqui Aldo rapidamente o Adilson é candidato né é isso pré não pré não existe não pode se é pré candidato mas como diz o nosso doutor tem que respeitar a lei a lei diz que não pode dizer que é candidato eu tenho três perguntas se você é pré candidato a que cargo se vai ser pelo PTB mesmo e qual é a sua dobrada aqui eu tenho uma ótima notícia você tem 30 segundos puxa eu estou 3 10 segundos para cada não primeiro sim me coloquei à disposição do meu partido ainda para ser pré candidato a deputado federal justamente por tudo isso que a gente falou aqui que eu acho que falta mais representatividade para a gente mexer no pacto federativo para ter mais ações de recursos da federação para o município então ao longo desses três mandatos penso que a gente poderia dar uma contribuição maior na questão da câmara dos deputados respondendo ao Aldo a princípio claro permaneço no PTB e as alianças lógico que elas correm ao longo de quando isso se der e consolidar mas claro que tem os candidatos do meu próprio partido o deputado estadual Campos Machado é um deles meu irmão meu amigo hoje o único deputado estadual de Santos que é o deputado Paulo Correia isso é inevitável porque é quase que uma questão familiar entre eu e o deputado Paulo Correia e o deputado Caio lógico que é um deputado da nossa região meu amigo foi presidente da UVEBS enquanto eu era o vice-presidente tende que a gente faça se consolidar se for da vontade das pessoas principalmente que a gente efetivamente seja candidato eu acho que não só esses mas os candidatos que a gente possa aliançar em especial da região para poder quem sabe esse projeto de pré-candidatura efetivamente se consolide perfeito obrigado a Dilson pela presença aqui com a gente presidente da Câmara candidato vai ser candidato na cara a gente sabe disso ao deputado federal Paulo Dona Rosa também sempre conosco como o Aldo e nosso Marco Santana diariamente aqui com a gente nós sempre juntos com você no meio da tarde de segunda a sexta-feira ao vivo aqui na Santa Síria TV a nossa reprise às oito da noite obrigado gente tchau tchau